Fala aí galera Tricolor, estou de volta aqui para mais um vídeo, mais um vídeo de informações e notícias sobre o Fortaleza A gente vai falar dos casos de Covid-19 que teve no Fortaleza na apresentação do elenco, foi divulgado os casos que o Fortaleza teve de Covid E a gente vai falar quais são esses jogadores, se são importantes, claro que todos os jogadores são importantes Mas vamos falar quais foram cada um deles, dar uns detalhes sobre isso Também vamos falar sobre o David que foi descartado, eu já havia trazido no vídeo anterior que o David seguiria sim no Fortaleza Que já estava tudo certo e fazia muito tempo que já estava certo Então a gente vai detalhar somente esse desfecho da história do David no Internacional, essa novela que foi surgindo aí Também vamos falar do Héctor Paulista, o empresário dele foi procurado pelo Diário do Nordeste E o Diário do Nordeste apurou que o empresário não está sabendo de nada dessas propostas pelo Héctor Paulista A gente vai detalhar tudo aqui, então fica até o final do vídeo Já deixa teu like no início aqui que é bastante importante, se inscreve aí no canal caso você não queira perder nenhuma informação Nenhuma informação sobre Fortaleza, então vamos logo deixar de enrolação e vamos para o vídeo Vamos falar primeiramente aqui, o Fortaleza que divulgou os casos da doença aí Na apresentação do elenco, o comunicado oficial em testes realizados na tarde da segunda-feira Entre atletas e membros da comissão técnica, gestores e colaboradores que estão envolvidos diretamente ao futebol profissional Foram diagnosticados no total oito casos positivos Todos fizeram os testes de contraprova e estão bem e assintomáticos O que é bom né, já é bom né, não ter nenhum sintoma grave, essas coisas assim Até melhoras para todos eles, é que ele vai falar aqui ó Todos eles estão bem e assintomáticos, ou seja né, um período no mínimo aí de dez dias Dez dias de quarentena Saiu aí a notícia do Ministério da Saúde falando que ia diminuir isso Mas até agora no protocolo da CBF é dez dias No protocolo da CBF que tem né, sobre isso, é dez dias Então o Puricotos segue dez dias Eles todos aí estão assintomáticos né O Antônio Landazor e o Wagner Nárcio que são novos aí Chegaram aí então Os atletas já se encontram em isolamento e estão sendo acompanhados ao departamento médico de forma minuciosa A recuperação final é de até sete dias Então tá aqui ó, sete dias Então é isso Né, só pra confirmar mesmo aqui né, pra trazer essa informação pra vocês E agora a gente já vai logo pra próxima notícia né Confirmar aqui que o David fica né O presidente do Fortaleza disse que proposta do Inter não agradou o clube e não abrir a mão do David né O Marcelo Paes né, falou aí abertamente sobre o David né, depois aí de muito tempo né A gente vai ver aqui a notícia e eu vou tá dando alguns detalhes sobre isso né O Colorado fez a oferta pelo atacante do Fortaleza Mas o valor não agradou a diretoria e o jogador segue nos planos do Leão pra 2022 Em conversa com os espois do povo, na tarde desta terça-feira dia 11 O presidente Marcelo Paes negou que o clube esteja negociando o atacante David com o Inter nacional Como noticiado pelo gol O dirigente confirmou a procura do Colorado, mas disse que a oferta não foi interessante Olha o que o Marcelo Paes falou O Inter procurou há 20 dias, há uns 20 dias Fez uma proposta que não nos agradou O David é um atleta importantíssimo no Fortaleza Tem mais dois anos de contrato Nós contamos com ele para essa temporada Que vai ser um ano super importante E não chegou uma proposta que nos fizesse abrir mão do jogador Disse o presidente do Tricolor Que reforçou que ainda não houve um novo contato do time gaúcho nos últimos dias Lá no dia 2 de janeiro, se eu não me engano O Afonso Ribeiro, que é também aqui do povo Trouxe a informação que o David permaneceria sim no Fortaleza E a gente vê aqui que o Marcelo Paes confirmou isso Confirmou que o Afonso Ribeiro estava certo O que ele apurou com a própria diretoria do Fortaleza Eu trouxe até no vídeo passado Eu estou só confirmando aqui para deixar vocês informados Mas foi há 20 dias essa procura Essa oferta que o Inter fez Então faz muito tempo, foi no ano passado ainda Então agora que está sendo divulgado Para você ver como está sendo trabalhado sigilosamente Cada passo do Fortaleza no mercado da bola O que é bastante importante E vocês percebem que o Fortaleza não está perdendo jogador assim tão fácil Manteve a base do elenco completo Praticamente para o próximo ano Que é esse de 2022 Isso é um avanço muito grande Para algumas pessoas que podem não ser Meu Deus, que coisa grande Mas é sim um avanço O Fortaleza que sempre perdia jogadores Um ou outro para times do eixo Como a gente pode dizer Mas agora o Fortaleza está fazendo uma gestão Que mantém os jogadores Mesmo sendo assediados por outros clubes Tipo o Chris Pink fez uma ótima temporada Não chegou nada para ele O Fortaleza conseguiu manter Ele vai conseguir manter Espero isso Pikachu também Que foi destaque Robson mesmo Sendo ruim para algumas pessoas Decidiu vários jogos Então o Fortaleza conseguiu manter essa base O que é bem Olhar bem de gestão mesmo Então a gente tem que agradecer por tudo O presidente Marcelo Paes Juntamente com a diretoria completa Ele está fazendo pelo Fortaleza Sempre aumentando o nível do leão A cada ano Então vamos para a última notícia aqui Sobre o Elito Paulista O empresário do Elito Paulista Desconhece o interesse do América Mineiro No atacante Saiu uma informação aí Saiu até no futebolês Que o América Mineiro Queria contar com o Elito Paulista Para a temporada de 2002 O América Mineiro também vai disputar a Libertadores Mas a informação aqui do Jardim do Nordeste Trazida aqui já no dia 11 de janeiro Às 8 horas da noite Que o representante do jogador Garantiu que a intenção no momento É do WP9 seguir no tricolor Pelo menos por enquanto A gente vai estar lendo aqui a matéria A possibilidade de uma saída do atacante O Elito Paulista do Fortaleza Não deve ganhar força Pelo menos no momento Nesta terça-feira de 11 Surgiu na imprensa mineira A informação que o América Mineiro Está interessado na contratação do centro-avante Porém em contato com o Diário do Nordeste O empresário do atleta Confirmou que desconhece qualquer interesse Ele falou o seguinte Nenhuma da minha parte desconheço Não conversei com ninguém do América Mineiro E ninguém do clube Me procurou Afirmou o empresário do jogador Ele que também foi especulado no CSA e no CRB Mais no CSA do que no CRB No CRB foi só uma especulação mesmo Que o CRB queria contar com ele O CSA no caso O CRB foi mais uma especulação Mas no CSA Surgiu a informação que queria contar com o Elito Paulista Para 2022 Mas o jogador Elito Paulista Não queria ir para a Série B Jogar a Série B O que eu acho que ele renderia bastante na Série B Fazia muitos gols Porque ele é um ótimo centro-avante Não se encaixa tão bem no estilo Que é o do Voivoda A gente sabe O Elito Paulista já tem uma idade Mas ele sempre foi um atacante bem paradão Principalmente agora Então é isso Informações do Gerardo Nordeste É isso O representante do Atleta afirmou Ainda que o WP9 recebeu sondagem de outros clubes Que não quis revelar Mas que o foco no momento é seguir no Fortaleza O que ele falou Outros clubes nos procuraram Sondagens Mas nada oficial A ideia é seguir o contrato com o Fortaleza Futebol é muito dinâmico A gente sabe disso Mas nos preparamos Para que ele possa jogar no Fortaleza Em 2022 E que a gente pense em cumprir E garantiu Aí o empresário do Atlético Aos 38 anos O Elito Paulista tem contrato com o Fortaleza Até o final de 2022 Na última temporada Ele marcou 12 gols E terminou em 2021 Com 3 gols A menos que Robson Que foi o artilheiro do clube No ano Então é isso O Elito Paulista Que podia ser negociado O que eu acho que deveria ser feito No momento Eu quero pedir a sua opinião Para dizer isso O Elito Paulista Deveria sair ou não Muita gente vai dizer que sim Porque eu acho que já se encerrou O ciclo dele Ele já fez gols decisivos Principalmente naquela Copa do Nordeste Que ele fez os dois gols No primeiro E no segundo jogo Decidiu ali O título da Copa do Nordeste Para a gente Foi um jogador importantíssimo Sim, tem a sua importância Na história recente do Fortaleza Mas eu acho que já está na hora De encerrar o ciclo Com o Elito Paulista Então é isso O que eu acho é isso Deixa a sua opinião aí Sobre os assuntos citados no vídeo Deixa o teu like É bastante importante Se inscreve no canal Caso não seja inscrito E até o próximo vídeo Valeu